Aries. Não permita que a falta de vitalidade se instale nesta quarta-feira ariano. Procure se manter ativo, ainda que a energia do dia te convide a quietude. Seja persistente e faça de hoje um dia positivo. Cor do dia é o azul, número de sorte 2. Touro. Evite conflitos e divergências de opinião com pessoas próximas nesta quarta-feira taurino. Pense bem no que realmente é importante e não permita que a teimosia coloque você em situações desagradáveis, com amigos e familiares. O dia pede recolhimento. Cor do dia é o verde, número de sorte 8. Gêmeos. As atividades intelectuais estão favorecidas, geminiano. Conversas em grupos e fazer planos para o futuro terão as bênçãos dos astros. Procure manter uma postura mais aberta e confiante. E você vai exercer a influência positiva no ambiente ao seu redor. Cor do dia é o amarelo, número de sorte 10. Câncer. Evite assumir compromissos demais, canceriano. Não aceite tarefas que você claramente não será capaz de cumprir. O dia é de alerta para o excesso de trabalho ou de tarefas simultâneas. Não se deixe levar pela vontade de fazer muitas coisas de uma só vez. Cor do dia é o lilás, número de sorte 1. Leão. Permita que os bons sentimentos se sobreponham a qualquer mágoa que esteja no seu coração nesta quarta, leão. O ressentimento só vai te colocar em situações difíceis. Ótimo dia para conversar com amigos e dissolver as tristezas do coração. Cor do dia é o dourado, número de sorte 9. Virgem. As estrelas convidam você, virgem, a olhar com profundidade para a maneira como você vê suas relações com pessoas importantes. Lembre-se que a compaixão, ao contrário do que parece, não é um sinal de fraqueza e sim de grandeza da alma. Cor do dia é o cinza, número de sorte 27. A energia do céu nesta quarta-feira é mais leve e harmoniosa, Libriano. Aproveite o momento para transmitir às pessoas essa sensação de paz e de completude, coisas que você gosta. A palavra do dia é a harmonia. Cor do dia é o marrom, número de sorte 12. Hoje você terá a oportunidade de conhecer um lado diferente das pessoas com quem convive, escorpião. Abra bem os olhos e preste atenção em como elas se comportam. Observe mais e deixe a ação para um outro momento. Cor do dia é o marrom, número de sorte 53. Deixe de lado a preocupação excessiva com o futuro, Sagitário. Procure resolver as questões do aqui e agora. Mantendo uma atitude mais confiante, você sempre vai produzir bons resultados, mesmo que estes não sejam tão imediatos. Cor do dia é o escuro, número de sorte 18. Capricórnio. As estrelas anunciam intensidade na vida amorosa. Capricorniano, valorize a pessoa amada através das palavras e também das atitudes e nisso você é bom. A regra do dia é, antes de tudo, amar a si próprio e o amor vai fluir através de você. Cor do dia é o roxo, número de sorte 35. Aquário. Não adianta querer resolver tudo de uma vez, aquariano. Lembre-se de que as coisas precisam de tempo para fluir e querer acelerar os processos poderá causar ainda mais aborrecimento. Aprenda a deixar as coisas funcionarem no ritmo natural. Cor do dia é o verde claro, número de sorte 49. Peixes. Guarde dinheiro e tome cuidado com investimentos ou gastos exagerados, pisciano. Não se deixe levar pela impulsividade e aproveite o céu de hoje para reorganizar a vida financeira. Cor do dia é o rosa, número de sorte 6. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias. E ative o seu like e 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 o seu like.